Hello, hello galera, beleza? Como é que vocês estão? Luciano aqui de novo, o cara da cidadania que fez sozinho, sem assessoria. Eu tô gravando esse vídeo aqui especialmente para uma pessoa que comentou pedindo para mostrar as cartas que a Comune foi enviando durante o processo da cidadania. Pois bem, eu separei aqui, acredito que estão todas aqui, inclusive tem alguns bilhetes de ônibus, aqui dá para vocês verem, tem alguns bilhetes de ônibus que eu precisei andando lá. Cada um tem um tipo, cada região é de um jeito. Esse daqui foi de Treviso, esse aqui foi de Veneza, enfim, é lá para a região do norte. Esse aqui é mais interno, que é o countryside, tá? Então eu trouxe aqui algumas cartas que eu recebi e eu não coloquei em sequência porque nem eu lembro exatamente, mas tem muitas cartas interessantes. Por exemplo, essa daqui que eu estou na minha mão, é a da minha esposa. Aplicazione, Circolare, Ministro, Intero, Cittadinanza, blá blá blá. Reconoscimento, ah, essa aqui foi reconhecida. Status civis italiano e estranieri di Cepo Italiano. É tipo juros sanguíneos, eu acho, se eu não me engano, tá? E residente na cidade lá que a gente estava e tal. Então, essa daqui foi no dia 8 de junho de 2022. A minha esposa foi reconhecida. Quer dizer, a data que chegou a carta veio com essa data aqui. 8 de junho. Gentile Senhora P.I. Andrew, tá? Então tá aqui. Não tem pouca informação, beleza? Esse daqui, que também é dela. Deixa eu ver se eu acho alguma minha, né? Essa aqui. Rapaz, tá fechada. Não, tá aberta. Essa aqui eu acho que é minha. Essa aqui é minha, ó. Gentile Luciano Dovaro. Notifica. Ó, essa aqui é minha, ó. A carta chegou, foi escrita no dia 24 de fevereiro. Ah, tá. Essa daqui é a carta que eu recebi avisando que foi dado início no meu processo de reconhecimento de cidadania por juros sanguíne, né? Ó, pelos documentos de reconhecimento da cidadania. Italiana por juros sanguíne com presente. Se entende, notifica-se que se é dato a vio ao procedimento de cui all ogeto no Neissor confronte. Eu tô falando meio embolado aí. Mas, resumido, é isso, tá? Essa é a carta que eu recebi no dia 14, falando... Eu tenho entrado dia 17 com os documentos de fevereiro. No dia 24 eu recebi essa carta, tá? Faz as contas aí, pra vocês terem uma ideia. Então, sojei. Aqui, ó. Soguei. Tá? Esse aqui é minha. Agência del Entrante. Ah, tá. Esse daqui foi recebido no dia 16 de fevereiro. É uma carteirinha do código fiscal. Eu não tô com ela aqui agora, tá? Mas é uma carteirinha verde, assim. Eu vou tentar mostrar no vídeo aí pra vocês, tá? Esse aqui, então, eu fiz a solicitação. Não lembro que dia. Mas, uma semana depois da minha solicitação, mais ou menos, que chegou aqui. Dia 16 de fevereiro. Chegou. Eu precisei fazer o código C-Fiscale. Pra poder dar entrada na cidadania. É o que me foi solicitado, né? Se onde você tá fazendo é diferente, aí eu já não sei. Mas, foi esse daqui que eu recebi, tá? A região Norte. Que a gente fala assim, ah, onde você fez? Nunca fala, nunca fala. Eu tô... Tá nos comentários aí. Pode olhar. Nos comentários do vídeo que eu fiz da cidadania italiana. Eu falo aonde que eu fiz. Então, só ficar de zoio aí. Beleza? Então, essa aqui é a carta do código C-Fiscale. Essa aqui é minha também. Deixa eu ver. Eu tenho uma aqui. Tá. Eu tenho duas. A carta não tem nenhuma só. Mas, eu só coloquei. Ah, tá. Essa carta aqui é a carta que veio... Minha carta de identidade italiana. Agora, eu não lembro. Deixa eu ver a data aqui. Se foi a provisória ou se foi a permanente. Porque a provisória, sim. Quando eu dei entrada na cidadania, eu já podia solicitar a carta de identidade. Porém, essa carta de identidade, ela vem escrito que eu sou brasileiro e não italiano. Certo? Então, assim, ela não serve pra você viajar pela Europa. Já quando a cidadania está reconhecida, reconchuta, você pode solicitar uma nova carteirinha. Vai pagar de novo. Acho que foram 25 euros. Mais a foto que eu tinha que tirar naquelas cabinezinhas. Então, eu acabei solicitando por via das dúvidas. Porque eu tava pra Irlanda na época. Então, por via das dúvidas, eu tirei. Fui como brasileiro mesmo, pra Irlanda. Mas deu tudo certo. Quando eu voltei, minha cidadania estava reconhecida. Eu já solicitei a nova como europeu. Então, é muito importante vocês notarem que na carta que vem a carta de identidade, vem esses números aqui. Que é o PIN e o PUC. Eu tô tampando o número aqui porque são códigos importantes. E aqui, com esses PIN e PUC, eu consigo acessar o aplicativo online. É um sistema online lá. Então, se você precisar solicitar alguma coisa, pedir alguma coisa e não quer ir até a Comune, você baixa o aplicativo. E aí, você tem esses números aí. Tá bom? Essa daqui... Ah, por isso que tá junto. Essa aqui é a carta da possível permanente, como europeu. Tá? É a mesma carta. E... Tem mais carta aqui. Do Vale Luciano. Ó, que legal, ó. Escrita à mão ainda. Pela própria pessoa da Comune. Vamos lá. Senhor Luciano. Mateo do Vale. Ah! Essa daqui foi a melhor carta que eu recebi. Porque eu recebi no dia 28 do 3, né? Um mês, mais ou menos, depois que eu solicitei a minha cidadania. E está escrito o seguinte. Eu vou tentar ler em italiano aqui, ó. Aplicazione circulare. Ministro inteiro. Cittadinanza. Aí tem um código aqui. Riconoscimento. Status civitates. Italiano. A estranheira. E de tipo italiano. Luciano Mateo do Vale. Nato a Londrina. Sou de Londrina. Brasile. Tá? Minha data de aniversário aqui. Residente à cidade que eu tava lá. No endereço tal. E o relacione à istanza presentata dalla senhora, vossa senhoria, provará intensa a ottener o reconhecimento dello status civitates italiano que ele estranheiro de cerco italiano. Se comunica que com prové provvedimento em data 28 de março março, acho que março 2022, a firma do sindicato de questura comune é stata riconosciuta nos seus confrontos la citadinanza italiana jurissanguinis. Véio, essa aqui foi a carta mais top que eu recebi. E ainda tem um carimbinho aqui, ó. E a assinatura. Véio, essa carta aqui, sério, foi assim, arrepiei, véio. Arrepiei. É a carta que todo mundo espera receber. E desejo sorte pra todo mundo que vai tirar a cidadania e que seja rápido assim como foi a minha. Eu sei que a ansiedade pega, pega. Pesada. Essa aqui é uma carta de identidade eletrônica. Isso aqui, quando você solicita a carteira de identidade, eles te dão isso daqui, que é uma provisória. E uma semana depois você recebe a carteirinha. Então, caso você precise, você tem isso aqui pra utilizar. Tá bom? Essa daqui é a mesma carta que aquela, só que o da minha esposa. Deixa eu ver a data aqui. A minha esposa foi em abril, a meados do dia 15, pra Itália. Em umas duas semanas a gente conseguiu dar entrada, maio e abril. E no dia 10 de maio... Ah não, essa aqui é a comunicação de que foi iniciada, tá? A cidadania delas. Beleza? E, por último, pra finalizar aqui, caso aconteça do seu processo demorar mais do que três meses, você tem duas opções. A primeira não é recomendada você repetir mais de uma vez. mas a primeira é você sair da Itália, vai pra algum país, que quando você voltar você vai ter um carimbo de estrangeiro, você vai ter mais três meses na Itália. Caso você fala assim, meu, tá pra sair logo, tipo, foi lá na comuna e falei com o pessoal e falou que tá pra sair. Então, você faz isso daí uma vez, tá? mas se acontecer de você tá ali mais de três meses e falar vai demorar mais de seis meses, tá? Então, recomendo você ir numa aposta italiana, que é um correio, e pede aqui, e cesta di lascio di permesso di soggiorno. Você pede esse pacote aqui. Espero que foque pra vocês verem. Foca! E... diacho! Meu Deus! Oxi! Então, é isso aqui. Esse daqui, cara, vem uma porrada de papel aqui. Muita coisa. Você não precisa preencher tudo, tá? Você tem que ver o que que cabe a você. Deixa eu ver aqui se eu vou saber dizer pra vocês. Ó, eu estava preenchendo, achando que precisava, mas conversando com o meu tio lá na Itália, com o pessoal, eles falaram que isso aqui é só caso você passe de três meses. Caso contrário, é totalmente jogar dinheiro fora, assim, desnecessário, porque você vai solicitar. Até eles, quando precisam de algum desse tipo, desse módulo aqui, eles têm dificuldade, porque demora muito pra chegar. Eu tenho um crime, inclusive, que ele tirou, ele pediu, né, o permisso de sojourno, e eu acho que ele não recebeu até hoje. Isso faz alguns anos, entende? Por isso que eu já recomendo pra vocês, guardem o protocolo, o número de protocolo, o papel que eles vão te dar, que é o, tipo, o recibo que você solicitou, e caso você precise mostrar o permisso de sojourno, você mostra o comprovante, ó, não recebi, não recebeu, e você mostra o teu permisso de sojourno, tá? Eu tô falando umas palavras em italiano aqui, que daí vocês já vão aprender, beleza? Ó, eu tava preenchendo quase tudo aqui, é basicamente o nome, a região que você tá, aí você coloca aqui, não sei, vai que muda, né? Ó, tem um set aqui, tá falando, ó, elatio, que é pra você ficar na Itália, permisso de sojourno, você marca lá. Aqui no caso é o número 14, você marca um xinho, é... Ah, tá, aqui embaixo você tem que selecionar o módulo 1, que você tem o módulo 1 e o módulo 2, você faz um xinho dentro da caixinha. Se quando vocês pegarem, vocês vão ver assim, vocês matam a charada assim, eu poderia até fazer um vídeo assim, com a câmera em cima, só mostrando isso, mas fica a critério de vocês, tá? Você coloca o nome de passaporte, data de nascimento e tal, todas as informações básicas. E eu acho que é isso, não tem mais, eu tinha preenchido só o que precisava, não tem mais, porque isso aqui, eu acho que serve pra família, eu acho. Ah, não, porque são vários módulos dentro de um bloco só, então, você só preenche aquilo que lhe é capaz. Beleza? Vem uma listinha das regiões, com as letras de cada um, tipo, Paraná, PR, São Paulo, SP, tá? Isso aí tem na Itália também, então, você vai ter isso daí, tá bom? Então, por hoje é só, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se a sua comune é de enviar carta, você vai ficar ansioso toda vez que ver um carteiro andando na sua rua. Beleza? Como falei, aquela carta que me deixou mais feliz, ela vem nesse tipo aqui, tá? E é isso. Espero que eu tenha matado a curiosidade de alguém, e espero que ajude, né, com alguma coisa, até mesmo porque eu sei que tem gente que tá vendo esse vídeo aqui, que tá na Itália, esperando, aguardando alguma resposta, algum sinal. Então, isso pode servir pra você. Então, se você tem alguma dúvida, eu tava pensando aqui, inclusive, de fazer algum vídeo, vai vendo, ensinando algumas palavras-chave pra você que vai tirar sua adeninha sozinho, tá? Tem algumas coisas, tipo, vamos supor, se você chega na comune e a pessoa lá, e te pergunta assim, quando você chegou? Ela não vai perguntar, quando você chegou? Então, acho que eu, seria bacana, né, fazer um vídeo assim, com perguntas que podem fazer em italiano, que você vai acontecer, eu vi, você fala, ah, já sei o que que é. Vi no vídeo lá do Luciano, então tô preparado pra tirar minha cidadania sozinho. Então, espero que eu consiga ajudar vocês, né, lógico que eu não sou fluente em italiano, mas eu aprendi um pouco, e eu acho que eu posso passar um pouco do que eu sei pra vocês. Beleza? Então, bora pro próximo vídeo, ajuda aí com o like, comentário, participa, manda pra galera aqui, você sabe que tá indo pra Itália, e vambora junto.